Tá de pau Segura aí, Gabby Artificial, de meia água É? Vamo lá Faz a bicha vergar Mas Rapaz Muito fera Tem só o chupa-lipão Isso aqui é só isso, entendi não Chupa-lipão O equipamento é meu, você foi lá e escolheu Tá pra bolinha bater umas isso Então tá Ô Gabby, vai tirar esse peixe não? Tá brabo Tá brabo Tá longe? Vai lá vai A corça Pensa se for um tamba Na artificial, de meia água Eu vou falar pra você É a Nakamura De meia água Deixa devagar que ela é Que que é isso aí, David? Ah, nem Pelo rabo Como é que tá o nome dela ali? Que peixe você pegou aí dele? Chupa-lipão E aí, cara? Chupa-lipão Cachaga É porque tá vendo o rabo Nossa Se que ela tá vindo assim, ela tá batendo o rabo Pegou pela retaguarda ali? Pegou de ré Pegou de ré Vamos ver Vamos ver se ela sobe aí Pelo menos pegar uma imagem, né? Ó Ó E ela foi pra bater, né? Ela é... Normalmente ele bate com o rabo primeiro E depois puxar, ó Ó Ó o rabinho dela aí Ó, mas esse barulhinho Me assusta todo mundo Ali anda de boca nela Hã? Ó Ela cai de boca nela aí E cai de boca nela aí Ó, ó, ó Nossa, e ela é grande, tá? Nossa, e tá na pontinha Não, escapa não, escapa não Pode ir dele? Não, calma Pode ir com calma aqui, ó Pode Você sentou a macarna? Nossa Senhora Entrou as duas nela Olha a força que ela tá vazinha Essa varinha bruta é essa varinha? Olha lá Você pegou bem rápido, velho Olha lá que dó Pera aí, só Pera aí Pera aí Deixa eu chegar aqui Com calma, viu? Cachapira É mesmo Cachapira não é... Pintachara Não é... Pintachara 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 Pela cabeça Não, não Não, não Não deu, não Eu vou ter que passar a barca Vai que agora é a roda ali, cara Segura, ó, você aí pode ir Isso Segura aí Cachapira Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Menino Tachapira, velho Uuuh Pô Cadê o lente, né? Pra onde tá feito Tá na madeira Tá Tem mesmo Cadê o elicate Deixa eu pegar ali. O oficial é o Morrado. Morrado. Tá com ferrão mesmo. Isso. Olha que fácil, hein? Traz dele. Ó a bufada. Cuidado com essa aí. O oficial. Bonito demais. Não é ela bruta. Bonita não? Pesa ela. Tem a balança lá do lado daquele balde azul lá. É, eu vou falar pra você, hein? A balança azul lá do lado? Não. Filma ali. Você viu? Era só isso aí que você queria, né? É a doida. Cadê o Iná? Opa, levanta ali pra não tirar foto aí. E o medo ferrão dessa miséria? Dessa miséria. Pega no meio, no meio. Pega no meio dele, se você machuca ele tudo. É, se você quebra a coluna dele. Ó o abraçado. Ah! Tira foto agora. Pega na barriga dele. Pega no meio dele. Pega na barriga. Por baixo dele. Pega na barriga dele. Pega na barriga dele. Não, nesse ferrão não tem ferrão também. Pega no meio dele. Aí, David. É, menino. Pescador de surubim. Tirou, primo. Tirou, primo. Ali, lá na frente, primo. Vai, tirou. Tira a foto. Na frente do vago aí. Eu quero tirar uma foto aí também. Eu quero tirar uma foto aí também. Tá saindo, né? O homem passando é perder o grupo. Aí a pessoa não sabe. Pega no rabo e na cabeça. Faicinha. Aí ele morre. Quebra. Tipo a mim? Ó o bocão do bicho. Só apertar nessa bolinha aqui? É. É, lógico. Quer soltar ou posso soltar? Não. Lógico. Beleza. Pode virar o telefonezinho que quiser. Contrário. 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 Não. Contrário aqui, ó. Contrário. Fica as cabeças para baixo, assim. Aí. Bozinha. Ó. Opa. Deu? Deu. Vai tirar a foto? Não, vou tirar. Não pode dar, David. Deu, David? Já tirou? Calma, sua menina. Calteia. Olha o ferrão. Tadinha. Olha o ferrão. É, Lagoa. Olha o ferrão. Não. Cachara. Essa é cachara. Essa é só cachara. É. Que bisboja. Vai. Mais. Doze quilos, David. 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 Não, desse aí eu podia pegar um de... Cadê? Doze quilos, David. Aí, ó. Oxigênio, ela. É. É. Abate o rabo, a rabada primeiro. Lá vai. Já deu. Vai não? Oi. Ah, trem bonito, hein, senhor? Opa, aqui o cara pegou aqui também, ó. Ah, agora foi, foi. Ah, trem. Ah, trem. Ah, trem. Ah, assim, eu não vou aguentar a memória do celular, não vai aguentar não, hein. Odeiro, chega né, para de pescar né, essa aqui você perdeu né, qual é essa, e qual vai passar isso na caixinha de nós, é para tu. Aí, cadê aí Iris, vai quebrar essa vai, você está virando muito para trás né. Aí ó, ó rapaz, tambão bonito, vai lá, vai lá, caixa, 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 tá filmado o couro que esses dois caras tomou aqui, não tem base não, Denis Garbo e Garbim, não tem base não, eu dei má nota demais, vai lá nego, valeu, pronto, pronto.